Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vai-aná Eu vou cantar com muita alegria Mais outra vez, apresenta meu vai-aná Hoje, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vai-aná Eu vou cantar com muita alegria Com certeza, apresenta meu vai-aná Baiana, baiana Baiana, baiana O povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vai-aná Hoje, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vai-aná Eu vou cantar com muita alegria Com certeza, apresenta meu vai-aná Com certeza, apresenta meu vai-aná